E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, gente, com a minha namorada. Olha! Oi, tudo bom com você? Fala uns dias aí, né, que saiu o vídeo do pedido de namoro, né? Da galera aí, que a galera viu. A galera falou assim que nosso namoro é fake. Sério? Porque nós não beijou na boca na hora do pedido de namoro? Você quer dar um beijo pra provar pra eles? Vamos! Não, não vamos dar um beijo. O negócio é o seguinte, já que vocês falaram isso, agora vocês vão ter que deixar o like no vídeo. Se esse vídeo bater 50 mil likes, eu faço um vídeo em que a Andressa beija na frente de vocês. Pode ser? Eu acho que pode ser, né, Andressa? Sim, pode ser. Porque já falaram que é falso, né? Tocou no meu coração, isso, Andressa? Rapaziada. Então, ó, o negócio é o seguinte, mano. Hoje, eu fiz um desafio pra mim mesmo aqui, tá ligado? Que era um desafio, assim, que eu já tinha até comentado com vocês, que era deixar a Andressa dirigir o meu carro. A Andressa falou pra mim, que sabe dirigir, que tem carteira de motorista. E eu fiquei pensando, falei, mano, por que não deixar ela dirigir o Audi R8 pra gente ver como que ela se sairia? Como que você acha que você se sairia? Olha, eu não sei. Você tá sendo bem corajosa em fazer isso. Meio doido da cabeça, na verdade. Sério? Não, mas eu acho... Ué, mas você falou pra mim, conseguiu agora que você tá falando isso? Eu, carro... Você quer me matar do coração, é? É um carro normal, não um carro assim. Mas é um carro normal. Ah, você entende? Só corre um pouco mais, sabe? Ah, então tá, se você confia. Não, relaxa, é normal. Ele só corre um pouco mais, ó. Já deixei ele aqui no jeito... Vamos se preparando? Eu já deixei o carro aqui no jeito, galera, ó. Andressa, quer ver? Eu vou te passar um básico, ó. Vem aqui, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha lá, ó. Entra ali no motorista ali, ó. Entra lá no motorista. Entra aí, entra aí. Vai lá. Entra aí. Opa! Dira a chave aí pra baixar o vidro, fazendo o favor. Você viu que baixar o vidro é igual de carro normal, né? Sim. Então, ó, e pra andar é muito simples. Já andou no carro automático? Já. Você lembra como que anda, certinho? Não, não entro. Então, ó, pra você ligar ele, você vai apertar o pé no freio e vai virar a chave até ligar. O freio é do meio, né? O freio é do meio. Não, 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 para tudo. Para tudo, tá me dando agonia isso. Vai, vai. Você não usa o... Você é canhota? Não. Então, você tem que usar só o pé direito, senão você vai frear com tudo. Certo. Você vai meter na sua boca no painel. Pra controlar, né? É, mas, ó, liga ele aí. Vai, vira a chave. Aperta o freio. Dá uma aceleradinha. É igual um carro normal, entendeu? Tem que ser aos poucos. Hã? Tem que ser aos poucos. É, tem que ser com carinho, né? Tem que ser com carinho, porque o carro aqui é meio sinistro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui pra você ver o jeito que é, daí você vai prestando bastante atenção. Beleza. E eu vou orando enquanto isso. Beleza? Fechou. Fechou. Então, rapaziada, vamos sair aqui de casa. Vamos dar uma volta aqui. Eu e a Andressa. E eu vou deixar a minha namorada dirigir o R8. Mano, eu tô orando aqui, porque, velho, eu já bati o carro no final do ano passado. Eu passei o ano inteiro arrumando esse carro. Então, torcer, hein? Ó, tá na sua resposta, hein? Sim. Bater ferrou, hein? Então... Não tem dinheiro pra pagar não, hein? Mas de leve, hein? Bom, vamos sair aqui de casa. Já deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo aqui todos os dias, o meio-dia, o outro, seis horas da tarde. Então, fica ligado, beleza? Sem mais delongas, vamos pegar aqui o nosso Audi R8. Deixa eu tirar essa plaquinha daqui, porque senão eu vou acabar esquecendo ela, mano. Me levando na plaquinha junto comigo na hora que eu sair pra rua. Então, vamos tirar aqui, ó. Prontinho. É só a gente sair daqui e vamos torcendo pra tudo dar certo, né? Como você achou que vamos sair a princípio? Pra ligar o carro? Hã? Foi meio... Confesso, foi meio perturbadorzinho. Foi bem brusco, né? Não é que você freou com o pé esquerdo, você deu corde de giro. Aí não tem problema, relaxa, tá tranquilo. Oremos. Oremos. Andressa. Oi. Ó, antes da gente sair, vou te mostrar algumas coisas. Pra engatar esse carro, você tem que fazer aqui o seguinte. Você tem que apertar o pé no freio, vim aqui, ó. E dar um toquinho pro lado, ó. Já vai mudar lá no painel, agora engatou, tá? Uhum. Pra colocar neutro, é só jogar pro lado aqui, ó. Tá. Tá? Pra dar ré, puxa aqui, ó. Tá. Lá. Viu? Uhum. Então, pra voltar aqui, pra nós sair, ó. Que caiu neutra. E agora, ó. Entendeu? Essa aí, erramos. Bom, vamos lá. Aí, rapaziada. Deixa eu ligar esse sensor do seu acendimento aqui. Aí. Você é louco. Legal, farol. Ó, ô. Você vai leve, você vai devagar, hein, personal. Vai achando que você vai tá na esteira aí, ó. Isso aí, acelerando aí, ó. Você mata eu. Vai me matar do coração. Vai matar eu junto do coração. Até eu já tô nervosa. Subindo aqui, ó. Já eu volto, rapaziada. Gente, chegou a hora. Andressa. É agora. Pulou pra cá. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ela falou pra mim, gente, que sabia dirigir. Eu tô na esperança que isso seja verdade. Vocês não têm noção. Ó, faz assim. Entra aqui, senta ali. Primeiro de tudo, precisa que você vê se a distância do seu pé do acelerador tá boa. Senão você vai ter que colocar o banco um pouco pra frente. Vai ter que colocar pra frente. Então é aqui, ó. Ah, tá. Lá. Foi aí? Acho que deu. Ô, louco, mãe. Nossa, cabe um corpo aqui atrás agora. Meu Deus, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Tá certo? Coloca o cinto. Meu Deus, a distância. Coloca o cinto. Liga o carro. Aí, rapaziada. Ligou o carro. Ó, fazer o seguinte. Pular aqui pro lado aqui. Ai, 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 ai. Chegar aqui. Um minuto de silêncio. Deixa eu fechar. Deixa eu pegar o cinto aqui. Nossa, Andressa. Coloca o banco pra frente mesmo, né? É, eu tava deitada aí. Do jeito que trava o banco. Tá, bom. Tô com o cinto. Agora, Andressa, é simples, né? Como que você sai com o carro? Vamos ver se ela sabe mesmo, rapaziada. Já tá certo aqui, né? É. Não, não, tá nada certo, não. Por quê? Porque não, desliguei o carro. Você que ligou o carro. Você que tá preparando o carro pra sair. Ai, gente. Ó, solta o freio de mão. Engata o carro. Agora é aqui, ó. Pra engatar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Agora tá, agora tá engatado. Não usa o pé esquerdo, viu? Tá, vou deixar ele ver aqui. Ela tá usando o pé esquerdo, rapaziada. Tá mesmo? Ó, agora só solta do acelerador e vai saindo. Cuidado que tá vindo gente, ó. Olha o retrovisor aí. Você tá vendo o retrovisor? Pode acelerar tranquilinho, vai. Acelera, pode acelerar. Se acelerar com tudo, ele vai embora. Eu acho que eu não tenho noção de distanciamento. Tipo, de espaço. É? Eu acho que eu não tenho muita noção de espaço. Por quê? Você tá começando a dar desculpa pra bater já? Não. Não, faz isso não. Vai onde? Vai reto? Vira, faz o quê? Ah, faz a rotatória aqui, ó. Vai pra lá, sei lá. Eu vou ir reto aqui. Pode ir, pode ir. Faz a rotatória aqui, né? É, ué. Meu Jesus. Eu vou enfreio. Hã? Porque eu tô com medo. Ai, que do céu. Ó, vira aqui, ó. Vai aqui, é reto aqui, ó. Pra frear o do meio, né? Se eu precisar, viu? É o único outro pedal que não é do acelerador. É o único pedal que não é do acelerador. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vim inventar, gente? Ai, no caminho ele ficava acelerando comigo e ficava assim. Não faz isso comigo não, hein? Pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer. Hora da vingança, será? Você tá perguntando pra mim como é que freia, meu? Você quer me matar do coração. Freia o carro, vamos ver se você conseguiu frear. Ah, prendeu. Prendeu, graças a Deus, gente. Graças a Deus. É, é personal. Mas até que você tá se saindo bem, viu? É, para aqui. Olha pros dois lados. Parece que eu tô dando aula aqui de... Ai, meu Deus do céu. Também. Ai, meu Deus do céu. Quase que minha mãe fica sem filho. Ai, que horror. Ai, Jesus. Agora você só desce. Você não pode desce e subir aqui. É verdade. É verdade. Você comprou carteira, né? Não. Hã? Não comprei. Não comprou sim. Não parou, não parou ali. Passou reto. Nem viu se tava descendo alguém, correndo. Hã? Não parou aqui, vamos agirir. Você não parou não? Tá gravado que você não parou? E aqui, dá pra ir? Ai, pode ir, pode ir. Tô com medo, viu? Tô com medo aqui, mano. Ai, Jesus. Hã? Nossa, meia rodinha de leves. Não, vai devagar. Tá com medo, né? Você não sabe dirigir direito. Bora dar vingança. Não, não. Não vou deixar você correr. Se você não tivesse passado o cruzamento ali sem parar, me perguntado qual que é o pé do freio, eu ia confiar um pouquinho. Mas quem sabe, né? Da próxima. Não dá uma esticada, né? Não dá uma esticada. É, na próxima, né, rapaziada? Né? Tá com medo, né? Acho que eu tô com medo. Tá com medo até o fim. Ó, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Vem, volta aqui, ó. Ó, entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Quer que vá? Vai devagarzinho ali, ó, pra você parar ali na frente, ali, ó. Tá. Aqui, você fala ou aqui? Pode ser aqui, ó. Aí, ó. Isso, vai, mas pro lado. Para perto do meu... Isso, para aqui, ó. Isso aí. Olha. Viu o pau, o cara passando, assinado? Você acha que foi bem? Eu acho que foi bem. Eu acho que eu fui bem até. É. Foi bem, bem. Foi bem, é fácil assim pra dirigir. Bem no medo, né? Eu meio tranquilo e você com medo, né? Eu acho que assim, mano, eu acho que... Eu acho que eu vou passar uns macetinhos pra ela, pra ela ficar mais craque, né? Parece quanto tempo que você não dirigiu um carro. Ah, já tinha um bom tempo, hein? É? Mais de meses, assim? Ah, mais de meses, porque eu só tenho moto, então... Não, então acho que você saiu bem, sim. Sim. Mas, ó... O tempo que eu não dirijo carro. 50 mil likes, a gente faz o vídeo do beijo. Só porque comentaram que era falso, tá? Pra largar a mão de você aí e não comentar mais esse tipo de coisa no meu vídeo. Andressa. Obrigado pela sua participação nesse toque perigoso que a gente acabou de vivenciar aqui. Eu confesso que eu passei bastante medo. Mas, eu acho que todo mundo ia passar. Eu acho que vocês também, no meu lugar, iam passar bastante medo, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Também tá saindo vídeo novo aqui. Todos os dias saiu meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, fica ligado, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.